Fala, galerinha da Mais C Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Este aqui é o quadro da Mais C Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E, na aula passada, a gente viu sobre o I, IMLN, né? Em que a gente calculava o logaritmo neperiano para números irracionais, né? Números complexos. Hoje, a gente vai continuar a série de funções complexas com log. Só que agora vai ser o log na base 10, certo? Então, existe uma função que é a IMLog10, que calcula o logaritmo de números imaginários na base 10. Lembrando vocês, né, que quando você tem um log de um número qualquer, ele não coloca a base para nós, é porque essa base é a base 10, né? Se tem um número diferente aqui embaixo, né, onde aqui está 10, aí é log de outra coisa. Mas quando não tem nada, é log na base 10. Então, assim como a gente já fez, né, a função log10 para números reais, aqui vai ser a mesma coisa, só que esse xzinho aqui, ó, vai ser para números imaginários agora. Então, só selecionar o número imaginário, dou um Enter, dou uma esticadinha aqui, ó, para aparecer o número inteiro, ó, certo? E só puxo para baixo para calcular os outros também, e sucesso. Isso aí, galerinha, tem muito mais o que enrolar vocês, não? Se você curtiu essa aula, dê dada violenta giratória aqui no like, se inscreva no nosso canal, e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau.